O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 8 de maio. Termina hoje o prazo para fazer a biometria para as eleições deste ano. Ordem dos Advogados do Brasil começa a caravana para orientar os profissionais do setor sobre os seus direitos. Hoje é o Dia Nacional do Turismo e o Governo do Estado investe na divulgação das belezas do Rio para atrair ainda mais turistas internacionais. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. Parte hoje aqui do Rio de Janeiro, o maior navio de guerra da América Latina. A embarcação vai apoiar as vítimas do Rio Grande do Sul, que enfrenta a pior tragédia climática da história. Veja agora no nosso Giro de Notícias. Termina hoje o prazo para fazer a biometria para as eleições 2024. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro vem mantendo o horário ampliado de atendimento em duas horas, com zonas eleitorais funcionando das 11 da manhã às 7 da noite. O atendimento é feito por ordem de chegada. A Marinha do Brasil enviará hoje o maior navio de guerra da América Latina para apoiar a população do Rio Grande do Sul, que enfrenta a sua pior tragédia climática da história. Trata-se do navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, maior navio da Força Naval. O Atlântico transportará duas estações móveis de tratamento de água, capazes de produzir um total de 20 mil litros de água potável por hora, a fim de suprir parte da demanda das cidades que sofrem com a escassez desde o rompimento das barragens. Além dele, que sairá da base naval da Ilha das Cobras, aqui no Rio de Janeiro, outras embarcações também vão levar equipamentos, combustível, mantimentos e diversos profissionais da área de saúde. A seccional Rio da Ordem dos Advogados do Brasil começou a levar para todos os estados do Rio a caravana de prerrogativas. A ideia é ampliar o processo de conscientização dos advogados sobre seus direitos através de cursos de formação. A comissão de prerrogativas vem registrando ocorrências constantes de profissionais que tiveram seus direitos violados. Os delegados que participarem da caravana vão trabalhar na prevenção como multiplicadores do conhecimento e reativamente quando houver violação dos direitos. Na cidade do Rio de Janeiro, os advogados podem contar com um sistema de plantão e delegados à disposição pelo telefone 21 99 803 7726. O presidente da comissão de prerrogativas, Rafael Borges, fala sobre as dificuldades enfrentadas no exercício da profissão. Hoje a realidade das prerrogativas no estado do Rio de Janeiro não é uma realidade agradável. A gente recebe um volume bastante considerável, bastante alto de reclamações. Grande parte delas relacionadas à dificuldade que o advogado tem de acessar autos de inquérito, autos de processos administrativos, autos de processos judiciais. Recebemos também muitas reclamações de advogados com dificuldade de despachar com magistrados. Advogados que têm dificuldade no andamento dos seus processos. Quer dizer, muita reclamação sobre a falta de celeridade no andamento desses processos, os processos cíveis, os processos indenizatórios. Então a ideia da comissão é realmente avançar nesse campo, viabilizando um grande sistema de proteção de prerrogativa e fazendo o advogado e o jurisdicionado entender que quando a prerrogativa é protegida, quando a prerrogativa é blindada, na ponta, o que está acontecendo é a proteção do direito de um jurisdicionado. A prerrogativa é um direito profissional que nunca, jamais em tempo algum, se esgota em si mesmo. Ela é sempre voltada à proteção do direito de um cidadão que está na ponta aclamando por justiça. Hoje é Dia Nacional do Turismo. A data tem a finalidade de promover e homenagear a prática do turismo entre os brasileiros, conscientizando a população das diversas belezas naturais e culturais do Brasil. Aqui no Rio, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, vem investindo no mercado internacional. Nesse Dia Nacional do Turismo, eu quero reafirmar o compromisso do governo do Estado com toda a cadeia produtiva do setor. Nunca na história tivemos tanto apoio e investimento no turismo como temos visto atualmente. Hoje mesmo, falo com vocês diretamente aqui de Santiago, no Chile, onde daqui a pouco teremos mais uma edição do projeto O Rio Continua Lindo e Perto. Tem o objetivo de promover o Rio de Janeiro no mercado chileno. O Chile é o nosso segundo maior emissor de turistas internacionais e só esse ano, até o mês de março, já recebemos mais de 75 mil chilenos. Seguimos trabalhando pelas 12 regiões turísticas do Estado. E começa hoje o primeiro Congresso de Bioética Clínica do Rio de Janeiro. O evento, que acontece até sexta-feira, vai debater temas como os limites da transfusão sanguínea, a reprodução assistida e os cuidados paliativos em UTI. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que tem mais informações sobre o Congresso. Bom dia, PVE. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. É um evento que reúne profissionais da área da saúde, da área do direito e também estudantes para acompanhar esse debate sobre a bioética clínica. Hoje nós estamos com o Josimário Silva, que é presidente da ABBC, Academia Brasileira de Bioética Clínica, para conversar com a gente sobre a realização desse evento. Seu Josimário, como surgiu a iniciativa para a realização desse grande evento aqui no Rio, que vai até a próxima sexta-feira? Bom dia. Bem, primeiramente, bom dia. Fico muito agradecido de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o evento e sobre a bioética clínica. O evento surge a partir do momento em que a gente consegue entender que o Rio de Janeiro, por ser uma grande cidade e ter vários hospitais, era importante a gente desenvolver esse tema da bioética clínica. Então, ele surge para agregar esses profissionais, para que a gente possa debater, num encontro de três dias, os chamados problemas, que efetivamente, ou problemas morais, que acontecem na relação médico-paciente, profissional-paciente, que gradativamente vem surgindo até em função da emancipação do doente. Então, a gente vem tentando romper com o modelo tradicional de assistência, que era muito centrado na equipe de saúde, muito centrado no médico, e agora a gente traz o empoderamento à emancipação do doente. Na medida em que surge esse novo cenário, os conflitos tendem a aumentar. E aí, hoje, a gente precisa usar estratégias exatamente para poder identificar, gerenciar e resolver esses conflitos. Então, o Congresso tem esse momento exatamente para a gente poder discutir esse chamado tema de fronteiras, que muitos deles não têm uma norma legal, têm algumas resoluções, algumas orientações, e que, naturalmente, a gente precisa ter um campo de diálogo para que a gente possa inserir estratégias e, efetivamente, mediar esses conflitos. São três dias de evento, como eu disse anteriormente, e ao longo do dia, várias reuniões, rodas de debate, discussão. Quais serão esses temas abordados? A bioética trabalha com vários temas. O nosso foco é a bioética clínica ou ética prática, ou seja, são as situações que a gente vivencia à beira-leito nas relações de saúde propriamente dita. Então, a gente tem problemas éticos desde a hora que nasce, porque aí você tem crianças com má formação, crianças que têm dificuldade de ter uma qualidade de vida, que, muitas vezes, o profissional tem dificuldade de gerenciar essa vida, até os temas de final de vida. Então, ele perpassa do início da vida ao final de vida, passando por as questões de alocação de recursos de saúde, das novas tecnologias em saúde, e os limites que essa tecnologia impõe à questão da vida humana, e passando também por temas transversais, como o controle de dor, cuidados paliativos, decisões com relação a paciente testemunha de Jeová. Então, a bioética clínica transita em todos esses cenários, que, como a gente falou anteriormente, são os cenários onde existem conflitos de ordem moral, porque ali tem percepções distintas, com objetivos comuns, mas percepções distintas. E, automaticamente, é o espaço para que a gente possa dialogar e ver que alternativas a gente pode apresentar para minimizar esses conflitos. Sr. Josemar, durante esse evento, o senhor também vai apresentar um livro de sua autoria. O que diz esse livro? O que o senhor mostra nesse livro? Na realidade, a gente vai trazer uma nova publicação sobre um tema que é muito agudo, é um tema muito comum na assistência em saúde. Apesar de ser um tema que é muito discutido, mas ele ainda é muito presente nas nossas emergências, nos nossos hospitais, que é o paciente testemunha de Jeová. São as pessoas que, por uma crença religiosa, elas evitam ou recusam determinados tratamentos. E é isso que a gente vai abordar um pouco na perspectiva da bioética. É importante, o livro tem lá uma construção, trazendo um pouco o perfil do que é esse, o testemunha de Jeová. Traz uma discussão legal. A gente também faz uma abordagem com algumas resoluções, decisões do Supremo Tribunal Federal, mas ele é fortemente um livro de bioética para que a gente possa refletir situações do cotidiano e, obviamente, sinalizar para aquelas pessoas que estão no modelo de assistência como é que pode lidar com essas situações. Então, o livro aborda exatamente essa perspectiva, uma perspectiva desde a questão hematológica, dos recursos que a gente disponibiliza, e até a recusa do paciente, e a gente trabalhar dentro de uma perspectiva bioética e também do direito, como é que a gente pode resolver esses conflitos. Sr. Josemar, obrigado pela participação. Vicente, um assunto importantíssimo para ser debatido por toda a sociedade, a união de saúde ao direito também. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. Acompanhe agora os projetos que serão discutidos no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerj, a partir das 3 horas da tarde. Em votação, a redação final do projeto das deputadas Eidan e Marina, do MST, que solicita que o governo do Estado realize campanhas voltadas aos produtores rurais, agricultores familiares e produtores extrativistas sobre a prevenção e combate da gripe aviária. Em segunda discussão, proposta dos deputados Rodrigo Amorim e Samuel Malafaia, que criam o selo Escola Amiga da Inclusão. Em primeira discussão, projeto do deputado Tiago Galhaço, que cria o Dia Estadual de Combate à Pornografia e à Sexualização Infanto-Juvenil. Em primeira discussão, proposta do deputado Daniel Librelon, que solicita que o governo do Estado realize a divulgação da campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. E antes de encerrar o Bom Dia Alerte, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui no telão, Pati de Alférez, com sol, 24 graus nesse momento, céu limpo. Areal, sol também com 24 graus, céu limpo. Nova Friburgo, 23 graus nesse momento, também ensolarado. E duas barras com sol, 24 graus nesse momento. Duas barras que completam hoje 133 anos de fundação. A simpática cidade na região serrana do Rio, terra de Martinho da Vila, né? E também uma cidade que é muito acolhedora. Parabéns a duas barras pelo aniversário de hoje. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro com céu limpo. Olha só, imagens da Baía de Guanabara, imagens do cinegrafista Luiz Augusto Beterraba. Dia ensolarado, ponte Ríniterói ao fundo, funcionando tudo normalmente, trânsito normal, um pouco de névoa lá ao fundo. E agora nós vemos aqui embaixo um navio que vai ser enviado para o Rio Grande do Sul, maior navio da Marinha. Por enquanto, ele continua ancorado aqui na Ilha das Cobras. E é isso. Tomara que dê tudo certo e que esse recurso, esse seja mais um recurso para ajudar as vítimas lá da tragédia no Rio Grande do Sul, que não está fácil não, gente. Muito obrigado Luiz Augusto Beterraba pelas imagens aí fora. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você tiver sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só enviar para o nosso e-mail tvalerj.rj.gov.br. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia Alerj. Um ótimo dia para você.